A campanha se deu na defesa de propostas, na defesa de projetos para o Rio Grande do Norte. Eu tive a oportunidade de fazer isso através dos comícios, através das redes sociais, da raio e da televisão. Por isso que estou confiante que o povo do Rio Grande do Norte entendeu que vai nos eleger senador da República. O senhor acredita também na vitória da governadora Fátima e do presidente Lula ainda no primeiro turno? Acredito na vitória da governadora Fátima. Todas as pesquisas atestam isso no primeiro turno. E também na vitória do primeiro turno do presidente Lula. Eu acho que é uma necessidade para o Brasil a eleição de Lula, assim como a continuidade do governo de Fátima.